Meu nome é Beatriz, moro em Guarulhos, tenho 20 anos. Eu terminei o ensino médio e fiz um curso de arte para crianças. Estudei teoria musical durante dois anos no Conservatório Municipal de Arte de Guarulhos e fiz um curso de produção com o coletivo Nossa Tela em Heliópolis. E hoje faço parte do VCU.br. Para mim, o trabalho deveria auxiliar o indivíduo a desenvolver alguma particularidade, característica que o tornasse único. Mas em geral não é isso que acontece. O meu vídeo apresenta o trabalho de cinco pessoas com diferentes profissões. Eu tinha um sonho profissional de infância, só que eu não sabia. Eu não sabia muito bem o que era, porque eu era muito pivete. Eu queria ser desenhista, projetista. Mas eu não tinha nem noção do que era realmente. E agora eu descobri. Está longe. Com as peças para cá, de muita autoridade. E eu acho importante a gente fazer o que gosta e coisa útil, né? Para mim, trabalhar nisso daqui, para mim, é uma terapia. Eu não sei realmente o que é feito com o dinheiro. Eu sei que não é gasto à toa. O que eu faço com os meus milhões que eu ganho, né? Olha lá, eu faço isso daqui também. Olha o bolinho aqui, olha. Ninguém ajuda. Logo quando eu comecei a trabalhar, eu comecei com esse serviço, né? Aí eu me apeguei com esse serviço. Aí assim foi indo, foi indo, pintura, pintura. Até hoje estou fazendo pintura. Queria ser assim, tipo, ficar na roça, né? Porque eu trabalho na roça, né? O que eu gosto mais é da roça, né? Sem ter fazenda, entendeu? Ah, o dinheiro que eu ganho eu gasto mais em casa com a família, né? Fazer compra, comprar umas roupas, uns sapatos, uns calçados, escola para as crianças, né? E pagar as contas é isso. Tem muito divertimento com o dinheiro daqui, que é pouco. Se fosse rico, eu tinha que trabalhar do mesmo jeito, né? Como que ia viver para lá? Não tem como ficar parado com o dinheiro, né? Tem que fazer alguma coisa. Eu sei, mesmo sendo rico, tinha que ter uma empresa para manter, né? É a mesma coisa, ia ser o mesmo serviço, né? Não ia ficar só gastando dinheiro. Nunca sei se eu estou trabalhando ou se eu estou me divertindo. Eu sou mais independente, mas tenho mais problemas. A questão de grana, eu tiro uma grana para eu sobreviver. Tipo, não tenho grana e tem, tem um básico, tá ligado? Adoro quando vem alguém, tipo, porque ele põe um piso no meio do peito, no rosto, né? Também tem um amigo meu que eu fiz, tipo, direção dos olhos, assim, ó. Mas apesar de tudo, é uma coisa normal. Eu aprendi em fábrica. Comecei a trabalhar em fábrica, daí que eu, após isso aí, comecei a trabalhar em sapataria. É, faz algumas janelas, ó. Quarenta, mais de quarenta anos. Trabalhando com o público, né, que é a sapataria da gente, aí vai melhorando, melhora em todos os sentidos. Amizades e se manter. Que para pagar a conta dá. Que para pagar a conta da gente, Que para pagar a conta da gente, Que para pagar a conta da gente, E aí